Música Nós já tivemos a oportunidade de gravar diversos carros exclusivos aqui para o canal, nos quais a gente teve a chance de fazer projetos únicos, mas talvez nesse vídeo nós atendimos um novo ápice. Isso porque agora nós temos uma McLaren aqui no canal, a única 675LT do Brasil, uma de 500 no mundo. E o carro acaba de ganhar um escapamento exclusivo, artesanalmente fabricado pela Secret Weapon, um de um no mundo. Então vamos aproveitar que nós temos essa oportunidade única e falar um pouco sobre a 675LT, e também mostrar e apreciar o ronco desse carro em detalhes. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos como esse. E não esquece da curtida, porque mais curtidas significam mais vídeos exclusivos, como essa McLaren, aqui no canal. Vem com a gente! Música Então primeiro a gente tem que explicar o quão exclusivo é nós termos uma 675LT aqui no Brasil. E para explicar isso, nada melhor do que a gente chamar o cara responsável pela importação do carro, Fábio, da Toys4Boys. Fábio, tudo e você? Beleza! Bom, o que eu acho legal falar desse carro, cara, primeiro que foi uma missão diferente. Esse carro veio de Dubai. A gente tinha algumas unidades disponíveis na Europa, que é da onde a gente normalmente importa esses carros, e o cliente queria especificamente esse carro por conta da cor. Esse carro está configurado em Delta Red. Então a missão foi dada, missão cumprida, está aqui o carro. Depois acho que vocês vão mostrar em detalhes, até no retrovisor tem aqui os escritos em árabe. É um puta de um detalhe bacana. E eu acho que assim, falando um pouco do carro em si, o que tem de diferença de um carro vindo de Dubai com DCC Spec, questão de radiadores maiores, um ar-condicionado mais calibrado também. E a gente acaba tendo um carro até mais amigável para o Brasil do que um próprio Eurospec. Ele suporta mais calor do que um carro vindo da Europa. Então eu acho que é isso, é uma breve história. Esse carro a gente importou em 2017, ele é 16. Então ela estava lá há um ano já, zero quilômetro guardadinha. E agora está aqui, fizemos um puta escape nela. E vocês vão conferir já já aí o resultado final. Ser automotiva deve muito a esses caras hoje aqui do Brasil. Vou falar agora do carro. Bom, então a gente sabe que McLaren são quase como alienígenas aqui em Terras Tupiniquins. É difícil a gente entender a relevância da 675LT dentro das categorias dos carros que a McLaren produz. Então para a gente entender melhor a relevância desse carro, a gente precisa falar primeiro dos dois antecessores. A 650S e a MP4-12C. Então a gente começa a nossa história falando da MP4-12C. Foi um carro lançado em 2011 e definiu essa base para todos os carros da McLaren dessa nova era. Lá a McLaren inaugura o novo motor V8 biturbo, inaugura a transmissão de dupla embreagem, o monocoque em fibra de carbono e os sistemas eletrônicos ativos de suspensão e freio que definem essa dinâmica de condução única desses carros. A 12C foi um marco na história da McLaren porque consolida o fabricante no hall das montadoras de supercarros. Mas como todo bom carro inglês, ela veio recheada de problemas. Em 2014 a McLaren lança a 650S, onde ela junta os aprendizados que ela teve com o McLaren P1, um hipercarro híbrido, junto dos aprendizados que ela teve dos erros cometidos na 12C. Aprimorando o conjunto na parte de motor, transmissão e até superfícies aerodinâmicas mais ativas, a McLaren 650S foi aquilo que a 12C deveria ter sido desde o início. Mas a verdade é que o resultado final desse conjunto e das melhorias superou muito as expectativas. Não satisfeita com o desempenho da 650S, a McLaren lança a 675LT, uma versão focada para desempenho em pista. Para isso o carro tem diversas modificações, como maior capacidade de frenagem, uma dieta rígida para alívio de peso, maior desempenho e aderência em curvas e, obviamente, mais potência no motor. Bom, para aumentar a aderência do carro, muito foi feito no departamento de aerodinâmica desse carro. Aqui na frente, por exemplo, o spoiler dianteiro, que agora é 80% maior. Lá na traseira também, o spoiler ativo, que chega a virar um freio aerodinâmico, é 50% maior em relação a 650S. Juntos, o projeto aerodinâmico desse carro gera 40% mais downforce do que a 650S. Na parte de freios também, a gente tem agora discos na dianteira de 394mm, uma pinça de 6 pistões na dianteira e de 4 pistões na traseira. Nada mal. Bom, o carro também fez um regime de 100kg. Lembrando que a gente fez aqui no canal uma piada, um jogo com a 488 Pista, que originalmente na GTB era um carro feito de alumínio, que ganha diversos componentes fabricados em fibra de carbono para alívio de peso. Só que aqui é um pouco diferente, porque o carro, a 675LT, já é originalmente feita toda em fibra de carbono. Então, a missão é um pouco mais difícil. Mas os caras conseguiram. Aqui, os aprimoramentos de alívio de peso principais estão na parte de rodas, que são mais leves. Os parafusos de rodas são em titânio. Todo o revestimento do interior foi removido. E até o vidro, a espessura é mais fina. O resultado final é um carro que pesa menos de 1.300kg. 1.230kg para ser mais exato. Então, quando eu falo que o carro é todo de fibra de carbono, aqui está a prova. Esse daqui é o monocoque de fibra de carbono do carro. Extremamente rígido. E, na verdade, isso aqui é um grande ovo no qual as coisas são parafusadas, como, por exemplo, o trem dianteiro e o traseiro. Dá uma olhada. É tudo fibra mesmo e extremamente rígido. E, fazendo parte da estrutura do carro, na verdade, ele está no meio do caminho para eu acessar. E, como todo super carro, para a gente entrar, a gente passa um pouco de trabalho. Mas, uma vez dentro, é um cockpit mesmo. Bom, aqui no interior a gente começa fechando a porta com ângulo de hédro. E a gente percebe que é um cockpit mesmo. Muito simples, bem focado, só para a direção. Uma coisa que vale a pena falar, se eu levantar o tapete aqui, eu consigo ver toda a estrutura do monocoque de fibra de carbono exposta. Não tem nenhum tipo de acabamento acústico. É bem racing mesmo. E, aqui, a gente tem os modos de seleção de dinâmica de condução, no H, H de handling, e de resposta do powertrain, ou seja, motor e transmissão. Cada um eu posso selecionar três modos. Eu tenho um knob aqui, que a gente passa para o normal, esporte e pista, na parte de dinâmica de condução, e a mesma coisa para o motor. Normal, esporte e pista. Aqui, uma multimídia bem simplificada, com controle de ar-condicionado integrado. E, aqui, um panel bem simples também. Duas pequenas telas e, no meio, um enorme conta-giros. Ele vai até 8.500 rotações. Vamos falar do motor, então. Então, aproveitando que a gente está com a 675 agora em serviço, vamos falar um pouquinho do motor, porque agora a gente tem um pouco mais de acesso a ele. Primeiro, vamos falar do próprio acesso. Normalmente, o carro, todo carro, tem um capô, que você abre apertando um botão ou puxando uma alavanca. Só que, aqui, é diferente. Na verdade, esse capô, ele é travado e o acesso só se dá com a gente abrindo duas travas aqui, utilizando uma chave especial, que é essa daqui. É uma chave allen com um guia e a chave é feita de uma haste de fibra de carbono. Depois que a gente solta as duas travas, a gente consegue abrir a tampa. A tampa é de polímero também, bem leve. E, aqui, integrada à tampa, a gente tem uma segunda haste. E essa é a vareta do capô da McLaren. A gente apoia ela lá em cima e, depois, em um outro suporte que agora está desmontado. Mas eu vou improvisar. Então, esse daqui é o Ebi 838T. M de motor, 8 de 8 cilindros, 38 de 3.8 litros e T de turbo. O que a gente está falando aqui é de um motor V8 a 90 graus. O virabrequim é plano. A parte de pressurização é feita por duas turbinas. E a refrigeração da pressurização é feita por um sistema de watercooler. A injeção de combustível é indireta. E a central que controla tudo isso daqui é uma velha conhecida nova. Uma Bosch ME, não tem o D porque a injeção é indireta, 17. E o cálculo de combustível é feito por MAFs. Que nem no Jetta 200 cavalos. Então, analisando o M838T de uma forma mais prática, a admissão do ar começa por aqui. Ela passa por esse duto. Entra nessa caixa preta. Aqui dentro eu tenho o filtro de ar cônico. Depois ela sai por essa tubulação. Passa aqui pelo MAF. E, curiosamente, nesse MAF a gente tem o símbolo da Mercedes no chicote. Depois ele entra lá na turbina que está lá embaixo. É pressurizado. Depois volta por aqui, passa pelo watercooler. Ele é arrefecido. O ar entra por aqui. E aí, essa é a borboleta de uma das bancadas. Se eu tirar essa capa, a gente consegue ver. O pleno que é na McLaren tem essa característica de ser bem compacto, bem pequeno. Mas tem os dutos bem longos. E aí a gente entra lá pra dentro do motor, onde a mágica acontece. Aqui na M75 a turbina tem um compressor maior e uma válvula de alívio já eletrônica. Lá dentro do motor nós temos um comando mais eficiente e bielas aliviadas. E depois saindo aqui pelo duto dos gases, nós temos esse tubo aqui. Que geralmente o pessoal chama de downpipe. Mas aqui é o contrário. Esse, na verdade, é um uppipe. Porque o motor está lá embaixo, a turbina está lá embaixo e ele vem pra cima. Então, up e depois daqui pra trás começa o sistema de catchback do carro. Que é em titânio. Vamos dar uma olhada nele. Então, aqui, acima da transmissão e do próprio motor, a gente tem o sistema de catchback da 675, que é esse daqui. O sistema também feito em titânio, da McLaren. E a gente tem algumas diferenças do que a gente costuma ver aqui no mercado e de outros escapamentos de titânio. Primeiro, a própria espessura. A gente está falando aqui de 2 milímetros de espessura. O que industrialmente é melhor, é mais fácil de trabalhar, permite mais erros e tem mais margens aqui. Outra coisa que chama atenção no processo de fabricação são as uniões sobrepostas. Então, a gente tem um tubo entrando dentro do outro. E isso permite uma tolerância maior pra parte de oxidação, pra quando a gente estiver soldando aqui. E, por último, a gente tem aqui todos os suportes também feitos em titânio. Nós temos o sistema de injeção de ar secundário aqui na saída do escapamento. E, curiosamente, existe um H-pipe aqui, conectando as duas bancadas. E, na região do H-pipe, nós percebemos uma coloração mais pro azul escuro e o azul claro. O que indica que essa região do escapamento está trabalhando com uma temperatura maior. Curioso é o formato desse H-pipe original. Vamos dar uma olhada agora no escape da Secret, que está substituindo esse cara aqui. Aqui a gente tem agora instalado o escape da Secret, uma peça única pra um carro mais único ainda. O desafio aqui foi transformar o ronco original e deixar esse carro com um ronco um pouco mais esportivo. considerando que esse carro ainda já tinha um escape de performance original em titânio. É um belo desafio. Lembrando que lá nós temos o M838, é um V8 biturbo com o virabrequim plano. Isso significa que esse motor tem potencial de criar frequências agudas, frequências que remetem a carros de competição. E esse, na verdade, é um carro de competição. Então, o desafio aqui foi pegar aquele escape original, que já tinha bastante potencial, e ainda elevar agora o ronco para um novo nível. Vamos dar uma olhada nos detalhes da construção para entender como é que os caras chegaram lá. Começando pelo diagrama, o escapamento agora é 20% mais longo. E a gente tem agora um novo X-pipe, que cria esse efeito de scavenging e também dá uma multiplicada aqui nas frequências. O diâmetro, o formato desse cara, ele é calculado em CAD para que ele produza esse efeito de aumentar as frequências. Depois a gente tem, na própria estrutura, a gente tem curvas pré-moldadas de 1,2 milímetro. Então, o escape é mais fino do que o próprio original da McLaren. E a gente tem o estilo de construção com as soldas sem serem sobrepostas. Então, os canos são encostados e aí a gente não tem aquele efeito de um cano sobrepondo o outro e criando turbulência. Então, aqui a gente tem um escape com fluxo otimizado, se a gente comparar com o original. A parte de fixação e travamento do escapamento é feita com barras de titânio de 12 milímetros, para evitar a parte de vibração. E a gente também tem, na parte de acabamento final, esse efeito mais difícil, a cor mais difícil do titânio, que é a transição do roxo para o azul. E, por fim, um detalhe nas soldas do escapamento, que foram escovadas a pedido do cliente para ter uma uniformidade no conjunto inteiro. É claro que, com os olhos, você não consegue notar o ronco. Então, vamos amarrar esse carro no dinamômetro, vamos trabalhar sem a asa e sem os acabamentos aqui, para ver o escapamento trabalhando e também escutar ele. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Bom, e antes de eu passar as impressões, do escapamento com carga na rua, cenário real, vale dizer que a gente também teve a oportunidade para trabalhar um pouquinho daquele efeito que o carro faz originalmente, vocês já estão acostumados bastante com isso aqui no canal, de soltar pequenos maçalos por uma chama muito pequena. Aqui a gente tem aquela central ME17 da Bosch, central que a gente já conhece. Isso a gente dá uma alterada nos parâmetros de funcionamento, jogando o ponto lá para o escapamento, deixando o cutoff durante uns dois segundos a mais do que o original e enriquecendo um pouquinho a mistura, a gente consegue criar esse efeito no escapamento. Dá uma olhada aí. E aí E aí E aí E aí Bom, o carro na calibração original, ainda roda com baixa pressão para um motor de quase 4 litros, muito parecido com o que a gente viu lá na Portofino do concorrente, o F154 da Ferrari. Eu esperava um pouquinho mais de pressão aqui nessa calibração, num carro que já está para a pista, mas o carro roda com 1,3 bar de pressão, pouca coisa, combustível bem rico. Ou seja, tem margem para explorar na calibração, para extrair um pouquinho mais dos 675 cavalos vapor que a McLaren extrai desse carro declarados na calibração original. Aquela é uma AMG. Mas isso vai ser... Agora apareceu um outro Renault. É, o carro chama atenção, não tem jeito. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Aqui, a ideia foi só adequar o carro ao escapamento e deixar ele ainda com a calibração original de fábrica. Sem labaredas. Olha como ele é bumpy. Esse cimento maravilhoso, ou só que não, que a gente tem aqui na estalhada. Está corrigindo a toda hora para tentar deixar o mais firme possível. Mas isso tem consequências também no handling, né? Mas falando de handling, ou de dinâmica de condução, o que eu acho que é o principal highlight desse carro, eu realmente... ainda estou para pilotar algo que tenha a entrega mais precisão e finesse do que isso aqui. Dá muita confiança. Diferente da pista, por exemplo, que a gente tem aquele receio de pisar, porque a entrega é muito bruta. Aqui, o carro é bruto, o motor é bruto, mas a entrega é muito mais clássica, ela é muito mais controlada. Impressionante o que os caras conseguem quando a estrutura e a essência do carro está num degrauzinho acima do que você está acostumado. Ok, talvez alguns degraus. Depois, estou falando um pouquinho do ronco, né? Veste muito melhor num carro com pretensões de pista agora. Você tem aquela questão do ver a brequim produzindo aquelas frequências mais agudas, mais altas. Está na intensidade certa, não está tão extravagante. Um aprimoramento em algo que, para muitos, já era meio que perfeito, né? Mas dá para chegar lá. São alguns detalhes que o pessoal da Secret já está um pouco craque em acertar. Nada mal. Meu Deus do céu! Não está escrito o que esse carro faz de curva. Não está escrito. E, ó, vou ser sincero. Ainda estou para ver um carro apontar que nem esse aqui. No meio da curva você sente ele corrigir. Não tem tendência. A tendência é simplesmente fazer a curva de um jeito que você não está esperando. Muito gripe. Só um pouquinho bump agora. Passamos a voltar a esse cimento magnífico da ponte estalhada. Registro feito, registro concluído. Se você gostou do ronco, do projeto, não esquece de deixar a curtida. Ela ajuda muito a gente a continuar produzindo esses conteúdos bem exclusivos. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Vanguard. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso?